Salve, salve, galera! Salve, salve! E jogar aqui a primeira fase de Super Mario World. Esse aqui é Yoshiland, número 1. A gente vai passar esse daqui, depois a gente vai ter acesso ao bloco amarelo. Aqui é o bloco mais fácil de achar, então se você passar a primeira fase aqui, você já tem acesso ao bloco amarelo. Deixa eu ver o que é aqui que entra, deve ser aqui. Bloco amarelo que vai preencher os bloquinhos amarelos que estão vazios. Muito útil aí, né? Pra facilitar aí as aventuras nas próximas fases ou nas últimas fases também, que são bem mais difíceis. E às vezes por causa da falta dos blocos, acaba dificultando mais, né? Foi aqui que surgiu a piadinha. Perco a vida? Como é que é? Eu morro, mas não perco a vida. Foi nesse trechinho aqui. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Saia pra lá, seu boquinha de fogo. O Chunky também é difícil de lidar com ele, hein? Esse é aquele que vem atrás da gente. Beleza, é isso aí. E agora vamos lá. Pegar o primeiro P-Switch. Quer dizer, P-Switch não é. É o primeiro Switch Palace, na verdade. Beleza. E estão aí. É isso aí. Vamos ficando por aqui, então. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreva. E até o próximo. E até o próximo.